A CIDADE NO BRASIL Estamos bem, amigão. Talvez ele tenha se perdido e subiu na árvore pra se proteger. Olha, ele tá todo arranhado. Precisa de cuidar dos médicos. Como vamos ajudar se não podemos nos aproximar? Espera, já sei o que fazer. Fiquem aqui, que eu já volto. Ai, ai. Eu vou chamar você de Dentinho. Eu vou sim. Quem é o leãozinho da montanha bravinho, hein? É você. Você é. O que vocês estão fazendo? Olha só! Onde conseguiu essa carroça, Pru? Trabalhei nela a semana toda. Agora podemos transportar animais feridos de volta pro rancho. É maravilhoso! Mas como a gente vai levar ele pra lá? Ô, garota! Obrigada, Tica linda. Ai, caramba. Tá bom, ele tá vindo. Saiam da frente. Gente, eu acho que ele vai atacar. Não acredito que isso deu certo. Eu devia ter avisado que leões da montanha não comem cenouras. Vamos! Uhul! Ele é tão fofinho. Mas essas garras com certeza não são. Assim que a barriguinha dele estiver cheia de leite, o Dentinho vai se acalmar. Os arranhões não estão muito profundos. Com essa mistura de mil folhas, vão melhorar logo. Qual é o problema agora? Plais, eu sei que ele é só um filhote. Mas ainda é um leão da montanha. Ele não pertence a esse lugar. A gente não pode criar um leão da montanha. Você tá certa. A gente tem que pensar num plano melhor amanhã. Espírito! Ai, não. A mãe do filhote! A gente tem que reunir eles. Espírito! Precisamos de um pouco de espaço. Vamos lá! A gente não vai mais ver ele, né? Eu acho que não. Bru, você tá bem? Já tô sentindo falta do Dentinho. Ah, Bru. Você seria uma boa mãe de um leão da montanha. Oi, amiguinhos! Aí! Olha o que o bumerangue achou! Ovos de pata. Que estranho. Patas fazem um ninho no meio do junco pra esconder os ovos. Alguém deve ter tirado de lá só pra poder pescar. Isso não tá certo. Se um ser humano tocou neles, a pata não vai voltar pra esses ovos. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Não podemos deixar eles aqui. É. Vamos ser suas mães, ovinhos. Oh! O que, Bru? Eu não fiz isso. Oh! Eles devem estar quase prontos pra chocar. Rápido, vamos levá-los pra casa. Pronto. Bons sonhos, ovinhos. Quero muito conhecer vocês. O que é isso? Oi, Spirite! Oi, Lucky! Bom dia! Isso! É! Muito fofo! Olha, eles adoram o bumerangue, né? Quando patinhos nascem, se conectam com a primeira coisa que vem. Se chama imprinting. Geralmente é com os pais deles, mas nesse caso aqui, eu acho que foi com o bumerangue. Agora eles acham que ele é o papai. Eu sou a vovó deles! Ei, não eram quatro ovos? Sinto muito, garota. Essa patinha acha que você é a mãe dela. Não se preocupa. Vamos ficar com eles por algumas semanas, até que a gente possa soltar todos na natureza. Tchau. 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 Ei, Tica linda, pode trazer sua bebezinha? Ou sua amiga, aqui? Estão ficando fortes e saudáveis. Estão começando a perder as penas de beber. Então... Tá na hora? É. Estão prontos para serem soltos. Olha! Eles não vão ficar sozinhos. Já encontraram uma família. Tenham sua boa vida. Tenham sua boa vida. Admita. Você adorou aquela bolinha de penas, né? Não se preocupa, garota. Ela não vai esquecer você. Pronto, Ninha. Aveia para um café da manhã, delicioso e nutritivo. Ela já evoluiu muito desde que a gente resgatou ela. Ela finalmente confia na gente. Então agora podemos socializar ela para ficar perto dos outros animais. O que acha, garota? Você quer brincar com o bumerangue e a Tica linda? Tecnicamente, eu não falo a língua dos cavalos. Mas tenho quase certeza que ela disse sim. Oi, Lucky. Como está o seu turno cuidando dos coelhinhos? Ah, adoravelmente cansativo. Oi, Ninha. Lucky, você já escolheu o nome dos coelhos? É importante para acompanhar eles. E também para fazer apresentações. Com certeza, Abigail. Esse é o Prata. E... Eu ainda estou pensando no nome dos outros. Ai, Lucky. Tá bom. Vamos fazer algumas brincadeiras de socialização com os cavalos. Você e Spirit querem participar. Eu ainda tenho que pesar os coelhos e ficar de olho neles por causa daquela serpente que está sempre aqui na área. Vamos ficar de olho também. Ah, claro. E não esquece de escolher os nomes deles. Volta aqui. Obrigada, Ninha. Eu diria que a socialização dela começou muito bem. Aproveitem as brincadeiras. Tá bom. Primeiro, esconde-esconde. Essa potra tem talento. Beleza, Prata. Quase 700 gramas. Você é pequenininho. Bom trabalho, garoto. Eu vou pensar nos nomes depois. O que Abigail faria agora? Estrelita, onde estás? Me pregunto o que serás? Prata, deixa um pouco de ração para as suas irmãs. Ai, não. Não, 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 não. Os coelhos sumiram. Prue, Abigail, venham rápido. O que foi, Lucky? Eu peguei meu sono e os coelhos, eles sumiram. Não se preocupa, Lucky. Vamos encontrar eles. Só espero que a serpente não encontre eles primeiro. Encontrei um. Se eu fosse um coelhinho, eu seria fofa. Mas pra onde eu iria? Ahá! Vem comigo, amiguinho. Com essa garotinha, são três. E com essa, são quatro. Tá bom. Então só tá faltando... O Prata! E se a gente não encontrar ele? Isso é tudo culpa minha. Eu não sei cuidar de coelhos. Não podemos brincar agora, Aninha. Temos que encontrar o Prata. Acho que ela tá tentando dizer alguma coisa. O que foi, garota? Prata! A serpente! Muito bem, Abigail. Bom trabalho, Aninha. Vamos levar essa serpente pra bem longe daqui. Pro bem de todo mundo. A propósito, Lucky, já escolheu os nomes dos coelhos? Tô trabalhando nisso. Oi, Lucky. Como foi sua missão de patrulha? Foi agitada. O Spirit e eu encontramos um fazendeiro que perdeu um cordeiro dele em algum lugar da área. Ele não pôde ir procurá-lo, então eu disse que iria. Vamos com você. Ah, é. Você não vai encontrar um cordeirinho sem mim. Valeu, plaz. Vamos, amigão! O fazendeiro disse que viu o cordeiro nessa área. Eu não sei, não. Eu não tô vendo nada. Eu também não. Você ouviu alguma coisa? Eu ouvi também. Parece que foi o... Abigail, o que você tá fazendo? Falando a língua dos cordeiros. Eu falei pro cordeiro confiar na gente. Oh, acho que deu certo. Oi, cordeirinho. Ai, não fica com medo. Você deve estar com muita fome. Toma, come essa ração deliciosa. Eu acho que esse amiguinho quer cenouras. Vou chamar ele de... Hank. Ele já deve ter um nome. Sabe? Que o dono escolheu. Enquanto ele estiver com a gente, se chama Hank. Tá legal, Hank. Tá na hora de te levar pra casa. Vamos colocá-lo na carroça de resgate. Vai, Hank. Entra na carroça. Acho que ele não quer. Ele quer ir correndo com os cavalos. Vamos ter que ficar de olho nele com os lobos e os predadores na área. O Hank acha que é um cavalo. É tão fofinho. Ele pode ir com os cavalos por enquanto, mas vai ficar cansado daqui a pouco. Vem, amiguinho. Vamos te levar pra casa a tempo do jantar. Vem cá. Tá na hora de você descansar um pouquinho. A gente tá quase no rancho. O que foi, amigão? Outro cordeiro? Hank, cuidado! Essa foi por pouco. Foi mesmo. Felizmente, temos os cavalos mais corajosos da área. Inclusive você, Hank. Tá ficando tarde, Plais. É melhor a gente ir logo. Talvez agora o Hank suba na carroça de resgate. Muito bem, Hank. Beleza, Hank. Corre de volta pro seu rebanho. Oh, eles estão se despedindo. Olá! E se ele não for pro rebanho dele? Ele sabe que tá na hora de ficar com a família. Tchau, Hank. O fazendeiro tá ali. Não foi nada. Não esqueça de escrever. Agora que eu tô pensando, o Hank tem mais cara de Henry. Quem tá pronto pra um lanchinho? Pro. Elas são pros animais que a gente resgatou. Ei, não se preocupa, Abigail. Eu trouxe lanchinhos pra todos os animais. O Spirit vai querer uma cenoura, Lucky? Não, não precisa. O Spirit prefere maçãs. Só que eu esqueci. E eu lembrei. Aquele é o Prata? É. Ele é um coelho adulto agora. E esse amiguinho se tornou um saltador incrível. Ele pode saltar mais alto do que qualquer coelho que eu já vi. Eu vi uma raposa tentando pegar ele, mas não conseguiu encostar uma pata. Peraí. Tem alguma coisa errada com a pata dele. Talvez tenha torcido. A gente devia voltar pro estábulo. Vou precisar dos meus instrumentos pra fazer o check-up. Vem comigo, Prata. Você vai ficar bem. Obrigada, amigão. É só uma pequena torção no tornozelo. Nada sério. Mas você vai ter que parar de saltar por um tempinho. Uma semana, no máximo. Tá legal, Prata? Aquela raposa sorrateira continua por aí prontinha pra atacar de novo. Então, vamos ver como tá sua pata. A tala atrapalha um pouco na hora de saltar. Mas eu acho que temos que tentar. Nem por uma cenoura deliciosa? É isso aí. Espírito! Eu prometo te dar todos os petiscos que você quiser. Mas só depois da gente terminar o treinamento. Olha, não tá pulando ainda. Mas que bom que a pata tá esticando. Muito bem, Prata. É, Espírito. Pode soltar ele agora. Finalmente sem a tala, Prata. Foi pra isso que estivemos treinando. Tá pronto pra dar seu primeiro salto, amiguinho? Ai, isso é tão emocionante. Vou pular com você, Prata. Pra dar apoio. Quando você quiser. Ainda tô dando apoio. Ai, meus joelhos. Talvez ele precise de uma situação que o encoraje a pular de novo. Eu sei o que pode ajudar. Viu, Prata? Não tem perigo. Você quer tentar? Ok. Não é bem o que eu tava pensando. Talvez Prata possa começar uma nova vida em que em vez de saltar, ele rasteje como um lagarto. A gente pode praticar a língua. Qual é o problema, Prata? Eu odeio admitir, mas eu tô um pouco preocupada. Como o Prata vai sobreviver se ele não pula? Não desista, Pru. O Prata, já tá curado. É só uma questão de tempo até ele saltar de novo. É, ele vai ser mais esperto do que aquela raposa. E aquele lobo. E a águia careca. E o leão da montanha. E... A raposa. Eu já disse, raposa. Lucky, eu não tô vendo o Prata. Ai, não. Ali. Estamos indo, Prata. O instinto do Prata deve ter entrado em ação. Como o superfondente de coelhinho. Essa raposa não tá gostando nada disso. Olha só o Prata. 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 Uma cenoura pra viagem. Te vejo por aí. É, é dia de chacap no rancho. Vamos ficar aqui até meia-noite, se não começarmos logo. Cheguei, cheguei. Temos um dia cheio pela frente, Plyce. Temos que medir os animais, pesar eles e checar os batimentos cardíacos. Então é melhor começarmos. Qual é o problema, coração? Não quer ser medida? É o primeiro check-up dela. Ela deve estar um pouco nervosa. Talvez. Se a coração vir esse coelho sendo medido, ela vai saber que não dói. Boa ideia, Abigail. Boa ideia, Abigail. Você tá bem, Lucky? Não é culpa da coração. Não foi de propósito. Talvez tenha alguma coisa errada. Ela pode estar ferida. Vamos levantar ela devagar. Eu não tô vendo nada. Pode ser uma farpa. Às vezes acontece com o espírito, porque ele também não usa ferraduras. Coitadinha da coração, isso deve doer muito. Vamos tirar agora mesmo. Plyce, preciso de ajuda. Dobra a patadela com cuidado. Consegui! Tá legal. Agora a parte é difícil. Temos que colocar ferraduras nela. Tá bom, Plyce. Vamos fazer isso. Eu devia ter previsto isso. Coração! Tchau, pśl. Tá bom, vamos fazer isso aqui. Tá bom, vamos fazer isso rápido. Me dá o martelo. Tava bem aqui. Encontrei. Não se preocupa, coração. Eu prometo. Não vai doer nadinha. Ajudei aqui. Um, dois, três, puxem! Mais forte! Tá legal. Precisamos de ajuda. Olha, coração. Boomerang e Chica Linda têm sapatos brilhantes também. Ela tá pronta. Coração, tá com a altura perfeita. E o peso perfeito. Você completou com sucesso seu primeiro check-up. Um já foi. Agora só falta fazer o check-up em 32 animais. Vamos ficar aqui até meia-noite. Tá legal, Spirite. Vamos reunir as últimas ovelhas e voltar pro curral. Não é uma ovelha. Pace, como você veio parar aqui? Ah, e lá vai ele. Não tem nada que esse filhote não consiga fazer. Me lembra um certo cavalo que eu conheço. Ah, não! Pace! Oh, você tá bem? Tem que ser mais cuidadoso quando tá correndo por aí, amigão. Você ainda tá se acostumando com a vida com três patas. Ai! Vem comigo. Vamos voltar pro rancho. Coitado do peixe. O que aconteceu? Ele tava explorando e acabou machucando a patinha. Ainda tá se acostumando a ter só três patas. Oh, parece que ele fraturou a tíbia. Ele tem que se esforçar o dobro pra acompanhar todo mundo. Eu não acho que uma fratura na tíbia vai impedir ele de explorar. Então, vamos ter que encontrar maneiras de ajudar ele a explorar com segurança até que esteja 100% curado. Usar uma tala vai ser um bom começo, né? Né? Ah! Nuh, 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 nuh. Nuh, 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 nuh O passageiro não for andar. Parece que a equipe de resgate teve a judextra hoje. Ai, ele parece tão feliz. E fez até um novo amigo. Pace, já pode sair agora. Eu acho que ele prefere que a gente entre. O que vamos fazer? Mesmo machucado, está sempre pronto para a próxima aventura. Acho que eu tive uma ideia. Tá bom. Prontinho. Como se sente, amigão? Eu acho que ele gostou. Tá legal, Spirit. Não muito rápido, beleza? Vamos ver se ele acompanha. Olha só o peixe! É isso aí! É isso aí, peixe! Olha só pra ele! Ele está muito feliz! Realmente não tem nada que o peixe não possa fazer. Biscoito? Temos. Chocolate? Temos. E quando a Abigail chegar aqui, teremos o ingrediente que está faltando. Marshmallows! Está ficando tarde, a Abigail já devia ter chegado. Ela deve ter ficado distraída com um coelho fofinho, ou uma ovelha bonitinha, ou um gato lindinho. Garanto que ela já vai chegar. Será que ela se perdeu? Lucky. Já viemos aqui várias vezes. Por que a Abigail de repente se perderia? Hum... É, está na hora dos s'mores. Abigail, você chegou. E você achou que ela tivesse se perdido. Ah, ai, desculpa pelo atraso. Oh, oh, tá bom, tá bom. Respira fundo. Ai, uh, eu posso explicar. A gente estava prestes a vir pra cá quando percebi que o Boomerang precisava tomar água antes dessa viagem. Ai, vocês são tão fofos. Ai, não, 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 não. Não se preocupem, só estamos aqui pra encher o coxo e depois vamos direto pra nossa noite dos s'mores. Será que você pode me ajudar com o seu caixa? Você quer saber o que tem nessa caixa? Eu sei. Eu sei. Você adora marshmallows. Eu também adoro. Vamos brincar de pegar. O que você acha? Muito bem. O último marshmallow. Temos que ir. Boomerang, me ajuda a pegar os marshmallows. Oh, isso não é pra você, amiguinho. Oh, isso não é pra você, amiguinho. Obrigada pela ajuda, Boomerang. Temos que ir. Oh. Eu espero que seus sonhos sejam cheios de marshmallows. Ah, será que é pra tu sonho? Ok, tá bom. Vamos, Boomerang. Temos que salvar a noite dos s'mores. O Boomerang trouxe a gente pra cá o mais rápido que ele pôde. Pode ter ajudado a ter alguns marshmallows a menos. Acho que podemos perdoar vocês por perderem os marshmallows. E agora, vamos começar nossa noite dos marshmallows? Vamos! Uhul, tô animada. Acho que isso não fazia parte do plano. Então, parece que alguém chegou nos marshmallows primeiro. Não se preocupe, Abigail. Estamos felizes que você veio. É. Além disso, todo mundo concorda que você era o ingrediente que estava faltando. Acordou cedo, Bru. Você tomou café da manhã? É isso que você chama de café da manhã? É. O que tem de errado com carne seca? É carne seca de peru. Você devia comer frutas e legumes. É por isso que eu tô fazendo essa horta comunitária. Todo mundo precisa comer um pouco mais saudável aqui. Inclusive você. Uma horta comunitária? Ai, isso parece mais difícil do que colocar calças num burro. O que eu já tentei. Mas, ótima ideia, Bru. Que bom que você concordou. Porque vocês duas vão me ajudar. A gente merece uma pausa para o almoço. E um passeio, né, Spirit? Tica linda. O que aconteceu? Eu não entendo. Por quê? Quer dizer, como? Nossa horta. Tica linda! Eu sei que o bumerangue gosta de rolar na terra, mas não esperava de você. O quê? Já sabe que é verdade. Talvez seja melhor fazer uma pausa. Ei, cuidado onde joga isso. Ei! Tô sentindo que a gente vai ter uma guerra de terra, né? Um porco selvagem? É claro que não foi a Tica linda. Dessa vez, não! Me desculpa, garota. Eu devia saber que você não ia estragar o jardim. Vagão de cuidados? Poxa, eu ia plantar tantas coisas. Eu só queria ajudar todo mundo a comer melhor. Que nem abelhas com pólen. Um porco não fica longe da terra. Abigail, é isso! Eu achava que odiava beterraba. Mas agora não consigo parar de comer. Salada de beterraba, sopa de beterraba, chips e molho de beterraba. Não consegue parar de falar nela também. Isso é pro senhor Garcia. Ele disse que precisa de mais fibra na dieta. Isso foi uma ótima ideia, Pru. É! Todo mundo na cidade adora as nossas entregas. Somos como o Papai Noel, mas com legumes. A gente só precisava de uma cerca e um monte de terra. Sabem do que os porcos gostam mais do que terra? De tango? Lama! Sabe que são pra torta da Abigail, né, Spirit? Ela vai me matar se ficar faltando alguma. Então não conta pra ninguém. Ah, olha, Abigail! Não tá acontecendo nada aqui. Bom, porque a Abigail me pegou tentando comer uma e ainda não esqueci o sermão que ela me deu. Eu falei pra vocês! O Festival de Outono é o jeito perfeito pra nossa comunidade dividir as coisas que nós fazemos. E mostrar a famosa torta de maçã da família Stone. Eu fiz algumas mudanças, então todo mundo vai poder experimentar uma nova receita. Nada de comer nenhuma maçã até a gente ter o suficiente. Vamos colher maçãs. Tchau, tchau, tchau. Nossas maçãs sumiram! Ai, não, esse é o fim do nosso Festival de Outono. Mas ficamos horas colhendo as maçãs. Pra onde será que elas foram? Você comeu elas? Conta a verdade. A Chica Linda não comeu. Ela tava comigo o tempo todo. E eu só dei as minhas pro Spirit. Desculpa. Boomerang? Agora só sobrou você. Mostra os dentes. Sem casca de maçã. E o hálito dele tá ruim, como sempre. Liberado, amigo. Ali! O ladrão! Atrás dele! Não deixem ele fugir! Ai, bebês raposas. Elas devem estar com fome. Ainda é muito cedo pras maçãs começarem a cair das árvores. E as raposinhas não conseguem alcançar elas nos galhos. Ai, coitadinhas. O que a gente faz? Vamos deixar as maçãs pra elas. Mas e as suas tortas? Se dermos todas as maçãs, não vamos ter o suficiente pra fazer tortas pra todo mundo. É, Abigail. E você tava muito animada pra testar sua nova receita. Eu sei. Mas é a temporada de doar. Posso tentar de novo ano que vem. Coitada da Abigail. Ela se esforçou muito hoje. E ela ia testar as mudanças na receita. Será que a Abigail tá disposta a fazer outra mudança? Ei! Não são pra gente, Lucky. Vamos doar elas, lembra? Foi uma ótima ideia fazer empanadas em vez de tortas. Obrigada. Combinar a receita de empanadas da família da Lucky com a minha receita de torta de maçã foi a solução perfeita. Você disse que tinha mudado sua receita, então podia mudar um pouco mais. Mas é melhor a gente ir. Ainda temos que fazer uma parada rápida. Espero que não se importem se chegarmos atrasadas no festival. Aí! É o festival de outono pra doar, né? Eu acho que vão perdoar a gente. É o festival de outono pra doar, né? É o festival de outono pra doar, né? Sim. Comida e água pra todos. Sim. Baias varridas. Sim, sim e sim. Ah! Parece que terminamos por hoje, Plais. E em tempo recorde. Eu acho que temos que comemorar. É! Vamos fazer uma fiesta pra comemorar nosso trabalho duro. Eu vou fazer água fresca com uma receita que era da minha mãe. E eu vou fazer a pinhada. Vai ser a melhor de todas. E eu vou ficar com o entretenimento. Tica Linda e eu estamos trabalhando numa nova coreografia. Perfeito. Vamos começar. Ok. Vamos ver o que faria uma pinhada ser a melhor. Uma pinhada de pintinho? Ah, muito pequena. Uma pinhada de maçã? Ah, muito simples. Uma pinhada de bumerangue? Perfeito! Por que será que não pensei nisso? Ui! Tá ficando um pouco frio, né, bumerangue? Beleza, Spirit. Vamos ter certeza de que temos todos os ingredientes pra fazer a receita de água fresca da minha mãe. Rapadura. Suco de limão. Um pouco mais de rapadura. Ai! Olha, acho que precisamos de outra melancia, amigão. A volta completa, Tica Linda. Isso mesmo. É, muito bom. Vamos fazer mais 20 vezes e vai ficar perfeito. Boomerangue. Uma ajudinha aqui. Tá bom, bumerangue. Não fica chateado, mas... Acho que temos que simplificar o projeto. Oh! Não vamos deixar esse evento estragar nossa apresentação especial. E o ingrediente final? Hortelã. Spirit, a fiesta ainda nem começou. Espera, deixa eu te ajudar. A receita da minha mãe. Por favor, que não tenha estragado, que não tenha estragado. Obrigada, Spirit. Plas, temos que cancelar nossa fiesta e levar os animais para o estábulo. Ah, Lucky, parece que está melhorando. Cuidado, Prue! Essa foi por pouco. Spirit, Tica Linda, Boomerangue, precisamos de ajuda. Era uma ideia tão boa. Plas, uma fiesta não precisa ser do lado de fora. Peraí, animais não podem comer doce. Não se preocupa, Lucky. Talvez minha pinhata não tenha ficado exatamente como planejei. Mas não esqueci de encher com presentes para todo mundo. Eu sei que fazer faxina é importante, mas cavalgar na trilha também é. Então vamos terminar e ir antes que comece a chover. Desculpa pela poeira, garota. Plas, lembram daquela gata prenha que eu falei? Ela teve os bebês. Que legal. Meus parabéns, mãezinha. O problema é que eu fui ver ela e encontrei onde ela sempre fica, subindo sua árvore favorita, mas os bebês não estão com ela. Talvez ela só tenha ido procurar comida. Ou talvez os filhotes tenham ficado assustados com os trovões, correram para se esconder e agora estão separados da mamãe. Abigail, o Sr. Hernandes veio mais cedo e perguntou se a gente podia buscar alguns gatinhos que entraram na fazenda. Talvez sejam eles. Ele espera que a gente encontre uma casa nova para eles. Eu não sei. Os filhotinhos talvez sejam muito novos para fugir. Vamos lá, mesmo assim. Não se preocupa, Abigail. Nós vamos encontrá-los. Beleza, Ploz. Vamos encontrar os gatinhos antes da tempestade chegar. Peguei. Com certeza não é um dos filhotes dela. Os dela tem manchas na cor marrom com círculos pretos ao redor, como ela. A mamãe não reconhece ela, não é mesmo? Por que tem tantos? É primavera, ou seja, a temporada de gatos. Parece que não prestou atenção nas aulas sobre filhotes, Ploz. Agora só precisamos pegar eles. Vamos. Acho que pegamos todos. Tô feliz que pegamos os gatos para o Sr. Hernandes, mas ainda temos que encontrar os bebês da mamãe. Ah, devem estar com muito medo sozinhos. Não vamos desistir, Abigail. Ainda tem muitos lugares aqui perto para procurar. Vem. Com certeza a temporada de gatos. Ah, 25 gatos e nenhum deles é o bebê da gata. Vamos tirar esses gatinhos da tempestade e continuar procurando. Para onde será que os bebês dela foram? Não podem ter ido muito longe, são filhotes. Espera, estou lembrando da aula sobre filhotes. Gatos gostam de dar à luz em lugares escondidos, calmos e seguros. O outro lugar para onde ela ia quando estava grávida, a linda árvore favorita, era o estábulo. Ai, falou sério. Você estava certa, Lucky. A mamãe gata só foi procurar comida. Ela sabia exatamente onde os filhotes estavam. Bom trabalho, mamãe gata. Mas quer saber, Abigail? Nós resgatamos todos os gatinhos antes da tempestade. E a melhor parte é... Podemos ter uma festa no pijama com gatinhos. Uma vez a cada lua azul em uma noite como essa, a lenda diz que um monstro feroz e fedido, El Cucuy, sai da floresta e caminha por toda a cidade, curvado e em busca de sua próxima refeição. Querem saber o que é mais assustador no El Cucuy? O quê? O quê que é? Suas garras longas e afiadas! Pode parar de ler agora. Não era você que queria ouvir uma história assustadora, Abigail? Era. Eu tenho que confessar, Lucky. Você sabe mesmo criar o clima. Eu não fiz isso. Acho melhor a gente parar por aqui. É o Chico! É o Cucu! É o Cucuy! Vem! Vem! O que foi aquilo? Eu não sei. Mas seja o que for, tá tentando entrar. E fede. Mas a viada é o El Cucuy! Abigail, El Cucuy não é real. Mas nós temos que proteger os animais do que tá lá fora, não é, espírito? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tenha cuidado. É melhor a gente tirar a rede. Não se preocupa, gambazinho. Vamos cuidar de você e tirar isso bem rápido. Coitadinho. Eu odeio quando caçadores deixam armadilhas na floresta. Essa rede está toda enrolada. Vamos levá-lo para o vagão de cuidados. Vamos encontrar alguma coisa lá para soltar ele. Cuidado, Prue. Ele pode não ser o El Cucui, mas vai soltar um spray fedorento se ficar assustado. Bom, isso pode demorar um pouco. Nem demos um nome para ele. O que vocês acham de Pequeno Cucui? Perfeito. E aí, estão prontas para ouvir o final da história? Com certeza. Tá bom, tá bom. Vamos lá. E quando o El Cucui estava pronto para puxar as crianças de suas camas, elas prenderam ele embaixo de um cobertor e jogaram ele na floresta para sempre. Viva! Toma essa, El Cucui! Até a próxima Lua Azul, é claro. Buzz! Buzz! Esse é o rancho do fazendeiro Gael. Ele precisa da nossa ajuda com um grande trabalho. O que será que ele quis dizer com grande? Ah, acho que grande assim. Ah, que bom que vocês vieram. Oi, Sr. Gael. Qual é o problema com seus animais? Bom, sabe, não importa quantas vezes dou banho nos meus animais. Eles sempre ficam mais sujos e se coçando mais do que antes. Fica tranquilo. Vamos deixar os seus animais limpos e sem cocer em pouco tempo. Beleza, Buzz. Tá na hora da limpeza. E prontinho. Uma fazenda inteira de animais limpos e elegantes. O que posso dizer? O nosso sistema é infalível. Hum, esse sistema envolve se coçar depois do banho? O quê? Eu sei que não envolve ficar rolando na terra. Hum, tem alguma coisa errada. O que é, Abigail? Blaze, então, temos um problema bem pequenininho nas mãos. Pulgas! Ai, não. Pulgas, não. Aqui está. Na costa dos falominos, eu aprendi a fazer um repelente natural de pulgas usando água, vinagre e alecrim. Então, talvez eu possa usar essa receita para criar um sabão anti-pulgas. Ótimo. Temos água e temos vinagre. Eu vi uns arbustos de alecrim no caminho para cá. Volto mais rápido do que vocês conseguem se coçar. Beleza! Vamos, amigão! Sabão de alecrim feito! Prontas para a segunda rodada? Todos eles parecem felizes, limpos e, sabem... E sem coceira, graças ao nosso incrível sabão de alecrim. Obrigado, meninas. Não sei o que teria feito sem a ajuda de vocês. E esse foi mais um dia da beleza. Tá bom, hora da gente ir. Meninas! Não, é sério! De novo? Como? Senhor Gael, há quanto tempo o senhor está se coçando desse jeito? Quem? Eu? Ah, não. Acho que tem alguns dias, mas é só a minha alergia sazonal que está atacada. Isso não é alergia, senhor Gael. As pulgas foram dos animais para o senhor Gael e de volta para os animais. Eu? Pulgas? Prontas para a terceira rodada? Isso inclui o senhor, senhor Gael. É só usar duas vezes por dia pela próxima semana para ter certeza de que está livre das pulgas. Pode deixar, Abigail. Obrigado de novo. Oh, Spirit, o que foi? Que bom que eu não colhi todo o alecrim. Porque vamos precisar de um banho também. E bem rápido. Isso parece delicioso, Abigail. Obrigada. Eu passei a noite toda fazendo. Demorou um tempão. Por que você e o bumerangue não paravam de comer? Talvez. Aí, quem é ela? Uma lhama. Eu nunca tinha visto uma. Eu soube que elas cospem ainda mais do que o tosado. Vamos, Plas. Vamos dar um oi. Paloma, não! Regressa! Vamos ajudar! Você está com uns cortes e machucados na perna. Acho melhor sentar. Aquele coiote ainda pode estar por perto. Não se preocupe, senhora... Não, por favor. Não me chama de senhora. Meu nome é Anaí. Sou a Lucky. Essas são Abigail e Prue. Vamos te ajudar com isso. Graças, ninhas. Os presentes são pra minha família. Mas a Paloma... Eu não posso ir pra casa sem ela. Não se preocupe. Vamos encontrá-la. A Paloma fica muito nervosa. É, falei devagar com ela. Isso não parece tão ruim. Vai poder voltar a andar bem rapidinho. Uma pessoa pode cuspir tanto quanto uma lhama. Vamos nos separar pra cobrir mais terreno. Beleza, Spirit. Fica atento pras pistas que levem a gente até a Paloma que... Ai! Encontrei uma. Espirit, olha. A Paloma deve estar por perto. Ai, não. Paloma! Paloma! Precisa de ajuda? Calminha, Paloma. Nós só vamos fazer... Isso aqui... É! Desculpa. Olha, elas estão voltando com a Paloma. E os presentes? Que lindo! Paloma, ainda bem que você está segura. Ah! Vai, Paloma, vai! É muito cuspe mesmo. Agora o dobro! Paloma, você foi tão corajosa. Você também, Abigail? A gente devia voltar pro celeiro antes que mais coiotes apareçam. Eu preciso de água. A minha boca está muito seca. Parece que somos as renas do Papai Noel enchendo o trenó com presentes. Mas isso não é tudo. Pra você e sua família. Eu espero que eles gostem. E colocamos pra Paloma petiscos especiais pra animais. Isso é uma frazada. Eu quero que fique com vocês três. Graças por toda a sua ajuda. Ela é muito linda. Obrigada, Anaí. Feliz Navidad. Tchau, Paloma. Fomos um ótimo time de cuspe hoje. Feliz Navidad, ninhas. Essa frazada tem um cheiro bem forte de lhama. Eu sei. E não é incrível? Oi, Clint. Tá tão animado com as festas quanto eu? Ei, o que não tá no cardápio, seu bobo? Acha que podemos colocar todas as coisas divertidas que planejamos pra Las Posadas em uma noite? A gente pode, se respeitar a programação. Todo mundo pronto pra cuidar das suas estações? Primeiro, decoramos as mini árvores de Natal. Eu vou colocar doces na minha. Depois, vamos cantar músicas tradicionais da poçada. As partituras estão aqui. Depois, troca de presentes e finalmente... Vamos comer! Eu voto pra gente comer primeiro e depois fazer o resto. Abigail! Ai, tá bom. Olha só, Spirit. Eu vou dar essas lubas de couro pra Prue e pra Abigail um chapéu com laços. Elas vão amar! Tica linda, o que você acha desse cinto que comprei pra Lucky? Ou desse apito de coruja pra Abigail? Olha, bumerangue. Uma bandana colorida pra Prue e pra Lucky um telescópio. Espero que agora ela veja os problemas chegando antes de correr pra cima deles. Ai, quem tá pronta pra Terra Mágica das Árvores de Doces? Tá mais pra Terra Mágica das Cares. O que... o que aconteceu? Como? Lucky... Não olha pra mim. Eu tava distraída com as esferas de chocolate. Eu culpo as esferas. Tá tudo bem, Prue. Olha! Tá bom. Tá tudo bem. Eu tô bem. O show tem que continuar. O Clint não parece muito bem. Lucky, você vai magoar ele. Não, parece que ele tá doente. Ah, tá bom. Parece um problema estomacal. Gengibre amassado e camomila devem resolver. Cadê a partitura? Pra onde será que foi? Talvez tenha colocado em outro lugar. Não, não. Tava bem aqui, na mesa. Uma vez, eu perdi uma meia. Aí, dois anos depois, eu encontrei debaixo da cama. Mas a essa altura, eu já tinha perdido a outra. Eu acho que o que a Abigail tá tentando dizer é que vai acabar aparecendo. Ei, que tal a gente trocar os presentes? É, ok. Hora dos presentes. Os presentes sumiram! Ai, será que o celeiro é mal assombrado? Fantasmas também gostam de churros? Não tem uma pessoa viva ou morta que não goste de churros, mas... Por quê? Ai, não! O banquete! Eu acho que eu sei pra onde a comida e os presentes foram. Ai, meu Deus! O Clint era o fantasma faminto? Fantasma? Bode? Bom, eu nunca vi um. Coitado do Clint. A gente tem mais gengibre e camomila? Deixa comigo. Você não tá brava por causa dos planos? Nem pensar. Os animais vêm em primeiro lugar. Ai, o Clint parece muito melhor. Queria dizer o mesmo da nossa posada. Eu só queria que fosse especial, mas foi um desastre. Temos umas as outras, Prue. E é isso que torna as festas especiais. Não precisamos de um banquete de presentes nem de doces. Mas eles ajudam. Doces pra todo mundo! Isso ajuda mesmo. Obrigada, Plas. Boas festas. Feliz com o descanso, amigão? A gente merece. Estamos fazendo resgate sem parar. Não que eu não goste, mas eu tô cansada. Seria bom um resgate mais fácil na próxima. Ainda vamos ajudar, mas sem tantas garras. Os difíceis são os mais legais. Plas, esperem! O que foi, amigão? Bom, foi um descanso rápido. De volta ao trabalho, Plas. Oi, amiguinho. Vai ficar tudo bem. Vamos tirar você daí de baixo bem rápido. Parece que a roda quebrou e o burro não conseguiu desengatar. Então ele caiu com a carroça. Temos que ver se tem alguma coisa quebrada. Ajuda a gente a levantar. Ele parece bem. Só tem alguns arranhões e hematomas. A marca dentro da carroça diz que é da fazenda do fazendeiro Gael. Então esse burro deve ser dele também. Vamos devolver ele pro dono e voltar pro passeio. Viu, amigão? Realizou seu desejo. Ai! Ai, vamos lá. Ele é um burro. Todo mundo sabe que eles são teimosos. E esse amiguinho, além de tudo, deve estar exausto. Precisamos de um plano diferente. Talvez ele siga o exemplo da Tica Linda. Não, não, Pru. Não é assim que se faz. Ai, fofinho. Aposto que você tá com fome. E cansado. E irritado. Eu entendo. Fico assim também quando caio em ravinas. Bom, essa foi minha última cenoura. E podemos ficar nisso por horas. Eu não vou perder o resto do meu dia de folga por causa desse burro teimoso. Podem ir, plaz. Vou fazer ele levantar. A Lucky é mais teimosa do que qualquer burro que eu já vi. Porque você não se mexe. Isso, Spirit. Conseguimos. Não. Tá bem. Novo plano. Meninas! Encontraram minha carroça. Minha Nossa Senhora. O William estava com ela. Fiquei tão preocupado. William! Meu burro. Ele estava pronto para fazer as entregas. E eu entrei por um segundo. Só que quando eu voltei pra cá, ele tinha sumido. Ele é um fujão. Ah, Will! Will! Ele claramente só faz o que quer. Ele fica um pouco mais teimoso quando está cansado. Muito obrigado, meninas. Acho que eu nunca mais quero ter que puxar um burro empacado na minha vida. Vocês conseguem imaginar ter que lidar com alguém tão teimoso o tempo todo? Ai, não. Eu estou tendo outro pesadelo. Oi, Will. Fugiu da fazenda de novo? Lucky vai te levar pra casa. Nem pensar. Eu estou exausta depois de ontem. Quer saber, Lucky? Vocês dois têm mais em comum do que imagina. Ah, vocês estão aqui. Que bom! Eu queria muito agradecer. O senhor agradeceu ontem. Eu sei, mas o Will é o meu melhor amigo. E eu fiquei preocupado. E, como um agradecimento especial, eu comprei um presente. Acho que vocês podem resgatar mais animais se tiverem mais espaço. Uhul! Vai ter um kit de primeiros socorros. Sim, uma estação de beleza. Uau, imagina isso. Uma carroça de resgate imóvel. Cadê o meu lápis? Tenho que anotar essas ideias agora. O vento está muito forte. Acho melhor a gente parar e esperar a tempestade passar. Olha! A gente pode tentar se proteger ali. Tem alguém aí? Com certeza não tem ninguém aqui. O que foi, amigão? Ouviram isso? Foi mal. Eu devia ter comido alguma coisa antes de sair. Não, não é isso. Aquilo! Spirit, siga esse som! Prue, Abigail! Venham aqui! Ela deve estar com muito frio. Vamos pegar a carroça para eu examinar e esquentar ela. Felizmente, ela não parece estar ferida. Os donos devem ter tirado a lã e abandonado ela. Coitadinha. Nenhum animal devia ser tratado assim. Como alguém teve coragem de abandonar a Gustina? Gustina? Sei lá. Ela tem cara de Gustina. Não tem. Desculpa. Eu sei que nomes são sua especialidade, Abigail. É um bom nome. Só nunca mais faça isso. Parece que a ventania parou. Perfeito. Vamos voltar para o rancho. Deve ter alguma coisa para impedir que isso aconteça de novo. Podemos bater na porta dos fazendeiros do vale até encontrarmos o culpado. E depois dar uma lição nele. Talvez tenha sim uma coisa que possamos fazer. Vamos começar uma campanha. Parece divertido. Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer um eslogan e cartazes. Então... Nada de socos? Conta comigo. Comigo também. Cuidado quando for sustentar. Sua cabra você pode assustar. Olá, senhoritas. O que vocês estão fazendo? Oi, senhor Gael. Conheça nossa nova amiga, Gustina. Estamos conscientizando todos sobre a prática da tosquia. A Gustina foi abandonada depois de cortarem toda a lã dela. Podem pendurar os cartazes pela minha cerca. Não tolero esse tipo de tratamento com os animais. Perfeito. Muito obrigada. O senhor é o melhor. Diga-me, vocês já encontraram um novo lar para a Gustina? Eu tenho um monte de grama aqui para ela comer. Eu espero que os fazendeiros vejam os cartazes e a faixa e se lembrem de sempre cuidar dos animais, mesmo se estiverem só retirando a lã. Oh-oh. Tem mais alguma coisa, né, Lucky? Nosso próximo passo devia ser uma marcha. Podemos envolver toda a cidade. Quem sabe, talvez a gente até consiga mudar a lei. Abigail Stone, líder de uma marcha. Prudence Granger, mudando leis. Espera aí, isso parece melhor. Eu posso mudar a lei também? Vai dar muito trabalho. Mas aposto que podemos fazer acontecer. É! Ótima patrulha, gente. Prontas para voltar? Pode apostar. Talvez devêssemos visitar a senhora Johnson no caminho para casa para dizer para ela que ainda não encontramos um cãozinho para ela adotar. O que foi, amigão? De onde você veio, pequenininho? Ele deve ter dor no Abigail. Ele tem um laço. Calma! Deixa eu te ajudar. Ele não é ele. Ele é ela. Vamos voltar para o rancho. Vamos encontrar um lugar quentinho para você em algum lugar. Podem ir na frente. Eu vou passar nas fazendas vizinhas para ver se perderam uma gatinha. Boa ideia. A gente se vê lá no rancho. Você vai dar muito trabalho. Já estou até vendo. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Não, isso é pra você dormir Não é pra comer Isso mesmo, viu? Não é tão ruim Ai, pra mim é o suficiente Dorme bem Lucky, o que foi? Aquela gatinha era um presente de Natal Mas acharam que ela tava dando muito trabalho E soltaram ela Como alguém pode fazer isso? Eu sei que ela é bem sapeca, mas é só um filhotinho Se não encontrarmos uma casa pra ela Com certeza ela pode ficar aqui É, pode apostar Senhorita Prescott Senhorita Granger Senhorita Stone Oi, senhora Johnson O que podemos fazer pela senhora? Eu estava passando por aqui e decidi ver Se vocês arrumaram um cachorrinho para mim Minha casa anda muito tranquila ultimamente Ainda não Mas vai ser a primeira a saber se encontrar E quem é esse rapazinho? É uma mocinha Ela deve ter gostado da senhora Me desculpa, senhora Você é muito engraçadinha Vai pra casa comigo Tem certeza? Ela com certeza não é um cachorrinho Eu estou ciente, senhorita Prescott No entanto, sinto uma conexão com essa mocinha majestosa E ela sente o mesmo Gatos são engraçados Às vezes eles só precisam da pessoa certa Vocês estão prontas pra outra patrulha? Vamos trabalhar O que está fazendo, Pru? Praticando uns truques de rodeio O grande show da família Beller é hoje A família o quê? A família Beller É a maior família de astros de rodeio Cada um deles tem seu truque especial Até a Tabitha, que só tem cinco anos Caramba, quando eu tinha cinco anos Eu nem sabia contar Eu já falei que é uma família negra de astros de rodeio E Banks Beller é o irmão mais novo Ele criou o laço giratório Beller E é um movimento em que... Bom dia Esse lugar tá aberto? Com certeza Bem-vindo Meu nome é Banks Beller Essa é a June E esse é o Liberdade Ah, é um prazer conhecê-lo, senhor Beller Ah, me chama de Banks Eu sou a Lucky Essas são Abigail e... Pro Granger, eu sou a dispor Sou uma grande fã sua e da sua família Então... O que traz você ao nosso rancho? O Liberdade não tá bebendo água nem comendo O pessoal da cidade me disse pra vir aqui Adoraríamos ajudar o Liberdade Ah, muito obrigado A Bru, na verdade, é uma grande fã do seu show Lucky Que foi, você é? Fala alguma coisa Ah, estive praticando alguns truques Será que pode me dar algumas dicas? Ah, é claro Mostra o que você sabe Tá bom, tica linda Essa é a nossa chance de impressionar Banks Beller É um truque de rodeio, garota Pensa num rodeio Vocês sabem fazer truques de adestramento bem legais É... volta pra buscar ele em algumas horas É tempo suficiente pra um check-up completo Muito obrigado E até mais tarde Banks Beller aparece no nosso rancho E eu arruinei minha única chance de impressionar ele Talvez tenha outra chance quando ele buscar o Liberdade Ah... talvez Desculpa ter mudado as coisas com esses truques de rodeio difíceis Talvez eu esteja lidando com isso da forma errada Descobriram o que tem de errado com o Liberdade? É... a bochecha dele parece um pouco inchada Então eu tô vendo aqui É... Ahá! Era só comida Tica linda e eu estivemos trabalhando numa coisa Uau! É uma fusão de adestramento com rodeio É um adestreio Eu tenho que confessar que nunca vi um laço giratório junto com um adestramento Isso foi incrível Na verdade é um adestreio A Prue acabou de criar Ela é incrível Ela não é incrível Eu queria impressionar você com meus truques de rodeio Mas Tica linda e eu temos treinado adestramento há muito tempo Por que mudar? Eu fiquei muito impressionado, senhorita Prue Ele não precisa escovar os dentes depois das refeições Mas deve checar os dentes dele uma vez por ano Eu quero agradecer todas vocês Ah! Que tal um convite pro nosso show? Adoraríamos E senhorita Prue Eu tenho certeza de que todos vão adorar ver seu truque de adestreio Vocês ouviram, garotas? Vamos nos apresentar com a família Beller Eu tenho certeza de que todos vão adorar ver seu truque de adestreio Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti